O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo a mais um Vocação. Essa semana a gente fala sobre o curso que é linha Engenharia com o cuidado das florestas. É o curso de Engenharia Florestal. Não sai daí! Cuidar das florestas exige mais do que apenas gostar da natureza. É preciso saber como manejá-las tanto na hora de plantar, quanto na hora de usar o seu potencial. E por trás disso, existe toda uma série de estudos. Na realidade, a engenharia florestal hoje é uma profissão antiga no mundo. Na verdade, nos países desenvolvidos da Europa e da América do Norte. Aqui no Brasil, a gente tem agora 55 anos. E nesses 55 anos, obviamente, a profissão foi evoluindo. E é uma profissão atual e do futuro, porque está tudo relacionado com florestas, na verdade. Os temas mais atuais que a gente vê hoje na mídia, por exemplo, a questão da conservação das águas, a própria questão da utilização da floresta nos seus diversos fins, né? Desde produtivos, então tem um lado econômico e tem também o lado da própria conservação na natureza, da biodiversidade, dos diferentes biomas e assim por diante. A engenharia florestal está dividida em cinco áreas. A silvicultura, responsável pelo cultivo das árvores. O manejo, que cuida do desenvolvimento e gerenciamento da floresta plantada. A gestão florestal, ligada ao desenvolvimento sustentável e a questões ambientais. A de natureza, que cuida do gerenciamento e proteção de áreas nativas. E a de tecnologia e desenvolvimento de produtos florestais, que está ligada à produção de bens florestais e desenvolvimento de produtos extraídos das florestas. Ele pode, obviamente, ser um engenheiro florestal mais generalista, mas ele também pode se especializar em mais uma dessas áreas, cursando disciplinas complementares, né? Em qualquer uma delas. E conservando, a gente está favorecendo a sociedade. Produzindo, a gente está favorecendo a sociedade. Como as outras profissões, todas são importantes. Devido a essa grande amplitude de trabalho, a atuação do profissional formado pelo curso é ampla. O mercado de trabalho, ele se estende não só pelo Paraná, mas pelo Brasil inteiro. De norte a sul. E leste a oeste. Mas não se restringe a isso, né? Na verdade, o mercado de trabalho, ele se amplia para os países da Europa, da América do Norte. Com questão de estágio, etc. Vários alunos aqui têm essa oportunidade. Uma dúvida frequente entre os alunos é a diferença entre o curso de Engenharia Florestal e as graduações de Engenharia Ambiental e Industrial Madeireira. O engenheiro florestal, o aluno durante o curso, e após a conclusão, ele pode atuar em várias áreas, áreas mais amplas. Enquanto que a Engenharia Ambiental, ela trata de questões relacionadas a problemas ambientais, a gestão ambiental. Enquanto que o engenheiro florestal, ele tem, das cinco áreas de atuação, de formação, ele vai, então, cuidar do plantio da floresta, da conservação das florestas, da utilização dos produtos originários da floresta, que não é só madeira, na verdade, tem uma grande gama de produtos chamados não-madeireiros, né? Aqui no Paraná, talvez o mais conhecido seja a erva mate, por exemplo, e também na gestão do negócio florestal, né? Além da própria conservação na natureza. Mas agora, vamos falar um pouco mais sobre o curso da UFPR. A Engenharia Florestal é um dos cursos com mais história na universidade. Isso porque, há 55 anos, foi criado o primeiro curso no país. Devido a motivos políticos, essa graduação pioneira acabou migrando para Curitiba. Portanto, a UFPR formou a primeira turma de engenheiros florestais do Brasil. Na segunda turma, estava Sebastião Machado, que até hoje dá aulas na universidade. E ninguém melhor do que ele para contar um pouco mais sobre a trajetória deste curso. Essa escola de florestas tem uma história um pouco extravagante. Ela foi planejada para funcionar no Rio de Janeiro, mas acabou, por motivos políticos, indo para Minas Gerais, em Viçosa. Funcionou lá em Viçosa por quatro anos e daí foi transferida para Curitiba. Chegando em Curitiba, a gente ocupou primeiro um dos blocos aqui do Centro Politécnico. Ficamos por dois anos. Aí fomos lá para o Cabral, que a gente ocupou lá a partir de 1966. Ficamos lá até no ano 2000. E, na realidade, a gente foi para lá provisoriamente até que se tivesse um prédio definitivo. E nesse provisório a gente ficou lá por 34 anos. Daí, de 1966 até do ano 2000. Daí que fomos transferidos para este campus botânico. Por ser assim, o primeiro curso de Engenharia Florestal do Brasil, ele é uma referência para o ensino de Engenharia Florestal, das Ciências Florestais no Brasil. Ele, na realidade, é um misto de Engenharia, Consciências Florestais e de Gestão Florestal, hoje. Ele evoluiu durante esse tempo. E, aqui na Universidade Federal do Paraná, ele funciona, como todos os cursos de Engenharia, em cinco anos. Ele tem duas entradas anuais, de 40 alunos por semestre. E os alunos, nos primeiros anos, dois primeiros anos, eles fazem mais as disciplinas básicas, selecionadas à Engenharia, à Biologia, né? E, a partir disso, do segundo ano, já com disciplinas profissionalizantes. Mas, afinal, onde o Engenheiro Florestal pode trabalhar? A resposta é bem abrangente. Atualmente, eu tenho visto uma grande procura para a parte de docência. Então, os alunos, aqui no próprio laboratório, já tem bastante orientados, que já estão focando, né? Seguir a linha de docência, né? Tem professores, principalmente porque o Brasil está envelhecendo, né? Então, os cursos, tem vários professores que estão se aposentando e a tendência é os alunos ocuparem essas vagas, né? E, para isso, é preciso que se faça pós-graduação, mestrado e doutorado, porque, praticamente, as instituições não estão absorvendo profissionais apenas com a graduação e, nem com mestrado, algumas universidades não têm absorvido um profissional só com esse nível. O paisagismo já tem uma certa concorrência com outros cursos, porque é uma área que ela atua, pode estar atuando na arquitetura, na biologia, na geografia. Então, é uma área muito sombreada, mas, ao mesmo tempo, existem ramos dessa área que elas são exclusivamente para engenheiros florestais, como o caso da arborização urbana, que a gente tem uma formação mais completa, né? Inclusive, devido até à legislação atual do Estatuto da Cidade, né? Que as cidades são obrigadas a fazer um plano de arborização. Tanto na engenharia florestal, como em qualquer outro curso, estamos tendo dificuldades de absorver todos os profissionais, principalmente porque existem mais de 60 cursos de engenharia florestal no Brasil, né? Que foi... isso cresceu dentro de 15 anos, foi um boom muito grande em relação ao número de escolas, né? Escolas federais, cursos dentro de instituições federais, estadual e particular. Aí, é claro, isso resulta em uma concorrência muito grande. Apesar disso, os alunos já começam a ter uma ideia do que querem fazer no futuro. Não penso em emprestar concurso público, penso em trabalhar em uma empresa. Não precisa ser uma empresa grande, como a maioria dos graduandos pretendem, né? Mas pretendo sair de Curitiba, esse é o meu principal objetivo. Trabalhar no campo, lidar com o dia a dia de um engenheiro florestal no campo mesmo. Esse seria o principal objetivo. Confira agora algumas dicas deles e também dos docentes, para que você possa se dar bem no curso. Aproveitar desde o início tudo. Porque quando a gente entra, a gente pensa, entra muito focado em matérias e passar e... E vamos lá, tem que fazer matéria. E só fica focado no estudar realmente. Claro, precisa estudar, a gente precisa passar as matérias. Mas seria muito legal a gente, os calouros, entrarem e verem um laboratório, algo que eles se interessem para, desde o início, aproveitarem muito bem. Porque quando a gente vê, já está passando muito rápido e a gente não aproveita. Então, entrar no laboratório, pergunte para os veteranos como funciona o laboratório, vá até os professores. Não tenha vergonha, porque senão a gente perde a melhor parte da universidade, que é o início mesmo. Esse é um curso que você não pode parar de se dedicar um minuto, senão você começa a se perder. Você tem que estar focado 100%, não tem essa. Então, eu iria dizer para esse aluno que está entrando, para ele focar, para não desistir mesmo, se ele encontrar alguma matéria que ele tenha muita dificuldade. É um profissional que tem que ser muito consciente e tem que respeitar, claro, porque o que você vê são muitos profissionais, às vezes, que se corrompem, seja lá na Amazônia, nos reflorestamentos, que permitem um monte de coisa, que retiram mais do que podem. Então, ter uma noção de conservação e respeitar a profissão. No Papo Profissa de hoje, a gente conversa com a engenheira florestal Liz Buch, que trabalha aqui na ONG SPVS. Olá, Liz, tudo bem? Primeiramente, o que acontece aqui na SPVS e qual é o seu trabalho aqui? Bom, Miguel, aqui a SPVS é uma organização não governamental que trabalha com conservação da natureza. Ao longo desses 30 anos, ela trabalhou com muitos projetos de restauração, de gestão de áreas, de educação ambiental, enfim, inúmeros projetos buscando a conservação do patrimônio natural. Legal. E como foi o seu primeiro contato com a engenharia florestal? Por que você se interessou pelo curso? Então, eu, quando fui fazer engenharia florestal, eu fui por um motivo muito romântico, assim. Eu fui porque eu gostava de natureza, gostava de subir montanha, gostava de acampar, eu gostava muito de passeios na natureza. E tinha essa preocupação porque eu olhava coisas, assim, que eu já achava meio estranhas com relação à degradação de ambientes, desmatamento, aquilo me incomodava, mas eu não entendia direito isso. E quando eu comecei a pesquisar o universo das profissões, eu li o que um engenheiro florestal fazia, achei interessante, e comecei assim, porque eu gostava de natureza. É para você como é que é o mercado de trabalho nessa sua área especificamente? Olha, o mercado de conservação da natureza, ele vem aumentando de uns anos para cá. Eu observo que cada vez mais profissionais estão se interessando, estão buscando informações sobre isso, estão buscando desenvolver essa área. Por quê? Porque é uma questão que começou a ficar muito... Há muitos anos, o Brasil e o mundo vêm sofrendo com desmatamento, perda de patrimônio natural, extinção de espécies. São questões que a gente vê na mídia, vê em todos os lugares. Muitas ONGs trabalham, da área ambiental, trabalham com conservação. Mais de uns anos para cá, as empresas, quando começaram a trabalhar mais fortemente nessa área de sustentabilidade, começaram a prestar muita atenção nessa questão de conservação. Porque as empresas, na sua maioria, precisam de matéria-prima, normalmente elas usam os recursos naturais para poder existir, para poder crescer, para poder lucrar, e elas foram percebendo a escassez disso. Então, a partir daí, elas começam a se preocupar com o que elas chamam, nas suas áreas de sustentabilidade, começam a incorporar essa questão importante de conservar o patrimônio natural. Legal, Liz, valeu. Muito obrigada. De nada. Esse foi o nosso Papo Profissa. O curso de Engenharia Florestal da UFPR oferece 80 vagas anuais, divididas entre o vestibular da UFPR e o SISU. As aulas acontecem em período integral no campus do Botânico. A duração mínima é de 5 anos. Mais informação você encontra no site do Departamento de Engenharia Florestal. Se identificou com o curso de Engenharia Florestal? Se não, não tem problema. Semana que vem a gente volta com mais um curso aqui da UFPR para você. Eu te espero lá. E aí 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 E aí